O presente especial para o seu paizão está aqui com a gente na Guadaim Móveis. Serão nove dias de muitas promoções. Não perca toda a loja com preço de dez vezes em quinze vezes ou preço à vista parcelado em cinco vezes ou ainda até dezoito vezes no cartão. Faça o paizão feliz com os presentes da Guadaim Móveis de Assis. Armando Salles de Oliveira cento e vinte e nove. A Loja dos Bons Preços